Olá, depois de mais de 60 anos levando diversão para a casa dos brasileiros. Intuitivo, exigente, generoso. Esses foram só alguns dos adjetivos que ouvimos nas histórias contadas por quem conheceu Silvio de perto, dentro e fora da televisão. Começamos, claro, no palco de um programa de auditório. Vamos cantar a música que vocês popularizaram no auditório. Vamos ver. Todo domingo, durante décadas, ele fez da televisão um ponto de encontro da alegria. A baixa e força. Tem que fazer força. Levando diversão a milhões de brasileiros. Na plateia e em casa, uma relação de amor. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Muito antes de estrear na televisão, o palco de Silvio Santos era outro. Se existe um lugar que provoca muitas emoções, é este. Aqui a gente vive intensamente a alegria, o deslumbramento, o medo. Foi num circo que Silvio Santos descobriu como mexer com os sentimentos das pessoas. E existe emoção mais sublime que o amor? Hoje nós temos que dar um jeito do cupido acertar o coração de vocês. O que hoje é da net, num aplicativo de namoro, já estava lá atrás, na tela da TV. Quer namorar com ele? Não. Por que, Luísa? Olha, eu gostei muito dele, mas é muito jovem pra mim. Mil e uma utilidades tem a TV. Agora, Silvio Santos descobre mais uma. A de casamenteira. Que maravilha. Os candidatos ao casamento terão que cumprir as exigências do regulamento. Levar a família ao canal 5 pra conhecer o rapaz ou a moça. Era Globo, então? Era Globo, era Globo. O ano era 1967. Silvio Santos fez todos viverem juntos as emoções de um casamento. Na época, eu tinha 18 anos, mais ou menos. Minhas irmãs começaram a perturbar eu pra escrever. Aí eu escrevi. Eu queria participar desse casamento na TV. Mas o senhor queria casar? É, não. Que molecão novo, já naquela fase. O bonitão atraiu pretendentes. Dona Cleide era uma das quase 50 moças interessadas. Nem tinha roupa pra isso. Conseguiu uma saia emprestada de uma tia. Eu pensei, ele não vai me escolher, porque tinha as moças muito bem vestidas, né? E eu tava mais simplesinha de tudo. Esse foi seu trunfo. Esse foi meu trunfo. As outras eram mais atacadas, mais, sabe? Então, por ser a mais simples, a mais querida, eu escolhi ela. Namoraram. Conheceram as famílias. Tudo em frente às câmeras. Olha a sua cara, seu Valdir. Assustada, né? Muito, muito. Com o auditório daquele, assentado do lado desse homem aí, o que você quer. E de repente, né? De repente, é. O Silvio Santos, de repente, falou, pode pedir a moderna casamento. De repente, não tem ensaio. Não tem ensaio. Silvio Santos foi o padrinho. E só depois descobriu o casal que casou na TV. Até nós não tínhamos televisão, né? E aí ele deu o dinheiro pra gente comprar uma televisão. Nós não tínhamos quando nós casamos, né? Ele foi o paizão, praticamente. Que não só com nós, acho que com todo mundo. Ele abraça todo mundo. Ele é um paizão pra todo mundo, né? É muito simples, né? Se vocês estivessem agora, frente a frente com ele, o que vocês falariam pra ele? Eu falaria pra ele que ele também foi o portal do nosso amor. E nós temos formado essa família e tenho muito agradecimento a ele por tudo que ele proporcionou pra nós e pra toda a nossa família. O senhor acha que ele faz sucesso por quê? Ainda jovem, Silvio percorria os circos com uma trupe de artistas, a caravana do Peru que fala. O apelido foi dado por Manuel de Nóbrega nos anos 50. Silvio falava muito rápido e ficava vermelho. Ele tinha uma rural, ele levava uma equipe, que era o Solon Salles, a Macaca Chita, enfim. E fazia shows em vários circos. Mas o circo principal, onde ele fazia os shows, era no circo do meu avô. Com o apresentador, Luiz Ricardo, foram décadas de convivência. O amigo conta que Silvio perseguia a simplicidade. E pra isso, tinha uma estratégia. O Silvio sempre teve uma técnica de repetir. Pra poder chamar a atenção do telespectador. Pra poder chamar a atenção do telespectador. Vamos começar chamando, chamando, vamos ver quem é que eu vou chamar. Alguém que cante bem, alguém que cante bem. E ele descobriu isso. São estratégias de um apresentador popular. Pra que ele consiga falar pra grande massa, sem passar nenhuma hostilidade, sem passar nenhuma soberba. Superioridade. Criado no Circo da Família, aos 16, Luiz Ricardo foi pra televisão fazer o Bozo, o Palhaço. Ele falou, você que é o menino do circo, que faz o Bozo? Eu falei, sou. Mas você é muito bonitinho pra ficar atrás de uma máscara. É a cara do Silvio, isso, né? E mais você sabe o que fazer? Eu falei, pô, Silvio, eu sei domar e aí foi uma piada. Eu sei domar e aí eu sei rodar prato, eu sei cortar a mão em três. E era tudo verdade. Silvio sabe reconhecer um talento. É o Super Show de todo o grande mundo. E é exigente. Muito exigente. E ele começava assim. A luz tá com problema? Tá errado? Errar não é humano. Errar não é humano. E por que que você fala que errar não é humano? Ele falou, você sabe que eu fui paraquedista. Eu falei, sei. Se eu errasse na hora de puxar, eu não estaria aqui hoje. Se um piloto de avião errar naquilo que está fazendo, toda a tripulação e os passageiros vão embora. Por isso que, pra mim, errar não é humano. O homem exigente nos bastidores virava só alegria na frente das câmeras, até quando o objetivo era vender um guarda-roupa. Ele foi e sentou no guarda-roupa. Não contente, ele botou as pernas no guarda-roupa. Ah, meu Deus do céu! Peraí, Silvio! Ele entrou no guarda-roupa e eu fechei. Dentro do guarda-roupa. Agora eu tô despedido. De novo. Eu tranquei o homem dentro do guarda-roupa. Meu Deus do céu! Aí eu falava assim, você pode comprar o guarda-roupa com o Silvio Santos? Com o Silvio Santos! Sem Silvio Santos! Ou sem Silvio Santos. A carinha dele dentro do guarda-roupa. Você não tem ilusões que é... Vem pagar, mano. Esse aqui é o famoso... Pera, Silvio! Esconde marido! Esconde avante! Esconde avante! Esconde avante do marido! Ele tá chegando, tá chegando! Essa habilidade pra vender, Silvio Santos aprendeu aqui, nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Aos 14 anos, Este era o ponto que ele mais gostava. A esquina da Avenida Rio Branco com a Rua do Ouvidor. Atraía as pessoas pra comprar carteirinha, caneta, gravata, com aquela lábia que só os camelôs têm. Assim começava a trajetória de empresário de sucesso, usando aquela voz poderosa pra encantar o público. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar, essa alegria. Falava muito, mas ao longo da vida, Silvio criou um mito de que não dava entrevistas. Mesmo assim, muita coisa ficou registrada. Tiago é professor e doutor em língua portuguesa. Dedicou quatro anos de sua vida a estudar as falas de Silvio Santos. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Quando você junta esse quebra-cabeças, quem é o Silvio Santos? O Silvio Santos é um homem bem-sucedido e absolutamente inteligente por trás de sorriso. É pulando, aí ó, ó. Silvio Santos tem uma representatividade nacional como o maior comunicador da TV brasileira. e eu estou falando de língua, de língua portuguesa. A meu ver, não tinha como eu falar, né, de língua portuguesa, de linguística e até mesmo de literatura sem analisar os enunciados do Silvio Santos. A pesquisa virou uma tese de doutorado na PUC de São Paulo. Um estudo que ele chamou de biografia-reportagem. Eu escrevi nessa tese o meu telefone a lápis na contracapa e eu jamais imaginei que ele fosse me ligar. Em hipótese alguma, né? E eu levei essa tese até a casa dele. O jardineiro dele recebeu a tese. Falou, não, fica tranquilo que vai chegar nas mãos do seu Silvio. Estava na Marginal, Tietê, aqui em São Paulo e tocou o meu telefone. E era um número desconhecido, eu atendi assim e de repente era o Silvio Santos. Ele falou, posso falar com o Tiago? Eu falei, é ele. Eu falei, é o Silvio, tudo bem? Eu falei, Silvio, Silvio Santos? Ele falou, é, você conhece outro Silvio? Para ter uma testemunha, Tiago pediu que Silvio ligasse na casa dele. Dona Dora, conta para mim essa história. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom e vocês? Tudo ótimo. A senhora atendeu ao telefonema? Eu atendi o Silvio Santos. Foi assim emocionante também, porque a gente tem uma história de vida com o Silvio Santos, né? Fiquei muito feliz porque a gente sempre assistiu o Silvio Santos. Não, que eu não assisto a Globo, que eu também gosto. Obrigada. Eu adoro a Globo. Mas o Silvio Santos também foi da Globo. É, foi, é verdade. Sandra, Chico e Gilson. E ele falou naquele vozeirão dele, assim, haha, ele falou assim ou não? Foi haha, não. Foi normal, ele falou normal, mas deu para perceber. Eu sei que tem vários imitadores, mas eu tenho certeza que ele deu, que não era uma imitação. A mãe tem motivos para se orgulhar. O fã tirou nota 10 do ídolo. Curiosamente, né? Ele leu a minha tese antes da minha banca de doutorado. Então eu recebi um 10 do Silvio antes da minha própria banca. E também me deu 10, felizmente. E eles sabiam que o Silvio já tinha te dado 10? Aí eu já tinha contado para todo mundo, né? Eu não aguentei. Eles não iam dar menos, né? Eu acho que não. Depois que o livro com a tese foi publicado, Silvio Santos convidou o Thiago para ir visitá-lo. Eu ouço passos ali. De repente, abrem-se as portas, né? Da esperança. Vamos abrir as portas da esperança. E ele me recebe ali. Eu falei, Silvio, já contei essa história antes. Deixa eu me beliscar para ver se eu não estou sonhando, né? Tudo isso foi mágico, foi um presente do maior comunicador da TV brasileira. Para um professor, para um professor que gosta ali da educação base e foi, de alguma forma, homenageado. Prestou uma homenagem ao Silvio Santos e foi homenageado de volta. Nós viemos até Londres ouvir uma voz que vivia dublando outras vozes. E sempre tinha a resposta na ponta da língua quando o Silvio Santos perguntava Qual é a música, Pablo? Ele chegou. Estou super ansiosa para conhecer. Olá! Que prazer! Prazer é meu! O Pablo era super famoso na década de 70 como a Pablo é nos dias de hoje. Um dia era reconhecido. A gente ia no cinema e quando apagavam as luzes escutava alguém Pablo, qual é a música, Pablo? E eu dava risada, não? Mas era muito, muito bonito. A pessoa que me empurrou, que me ajudou e que praticamente devo tudo é o senhor, senhora Bravanel que é o senhor Silvio Santos. O espanhol ainda jovem fazia shows na noite paulistana. Daí, pro programa Silvio Santos foi um pulo. Só que eu tenho uma coisa você vai ter que dublar homem e mulher. E eu falei dubla até um cachorro leão da metro se precisa não tem problema. mas também eu quero uma coisa bonita. Silvio sugeriu fazer uma maquiagem como a da banda de rock quis. Eu falei assim mas tudo em preto eu pensei pra mim vai ser um pouco demasiado gótico demasiado não sei o que e ele queria uma coisa alegre e eu falei sim, não tem problema. Então pensei em purpurinas porque Silvio Santos ama um paillete e uma lentejola e um strass. Por isso que eu sempre saia com strass com brilho Silvio quer puff brilho puff brilho visual por isso eu te falo que uma pessoa avançada na época. Casa Nova Olha a música Valdadinha Casa Nova Pablo Qual é a música Pablo? Boa noite Rainha Como vai Sou seu do que não acelerar Lula que for o meu ser da minha lua Eu fico dentro do fogo e do amor dançar Boa noite Como vai Depois do sucesso nos anos 80 voltou para a Europa Correu um boato de que Pablo tinha morrido Foi reaparecer num programa em 2010 E ele falou assim Que que estou vendo aí Mas não, não é possível Aquele ali falou que morreu Aquele loiro ali Disseram que ele tinha morrido Que ele tinha ido para a guerra Sei lá Ele falou tirando o sarro Ele é encantador É uma pessoa Eu percebo que você o ama Deixa eu ver se eu me lembro de você No qual é a música Tem um take dele Ei Pablo Muito bem Seja bem-vindo Eu gosto muito dele Sim Sou agradecido O importante é que sou muito agradecido Pablo hoje vive entre Londres e Madrid Ainda no Brasil Chegou a lançar um disco como cantor Mas para isso nunca teve o apoio de Silvio Durante três meses Eu maquiado esperando Nunca me chamou E ele foi o que falou Pablo é meu dublador Eu quero ele dublando Não quero ele cantando E realmente tinha razão Porque com minha voz Ficava vazio o estúdio, né? Entendeu? Então agradeço infinitamente Que nunca me chamou para gravar E mas a música era Conga Conga Que saiu junto com a Conga Conga da Grete Conga Conga Só que minha Conga Conga Não é a mesma Conga Conga da Grete Entendeu? Assim que é isso Um beijo grande Silvio Seu Abravanel Tchau Até a próxima Um abraço Bye bye Gente, vocês estão ouvindo Silvio Santos Muito bem Está aqui na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro Você com a força de azul Eu teria que entrar Não, tenho certeza que ele está aqui Olha só mais beijas Só que hoje Mas que coisa Eu não acredito Eu é que não acredito Eu achei que eu fosse encontrar Não Eu achei que eu fosse encontrar o Silvio Santos Será que eu estava ouvindo a voz Mas é mesmo? Silvio Santos Claro que é Um pouco mais jovem Mas é o Silvio Santos E você é muito simpática E você que está vivendo este momento Este momento sagrado Não errou de missão Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que dá tempo ainda Estamos em Duque de Caxias Numa loja de material de construção É aqui que vamos ver Até onde a popularidade de Silvio Santos alcança Mas é bom, não é? É Essa é a resposta É Todo dia é dia de alegria Sorria Quem é você Pra começo de conversa? Tiago Nascimento Tiago Nascimento Quando é que você descobriu Que você tinha esse talento, rapaz? Então Esse talento veio do tempo De aprontar no colégio Essas oportunidades foram surgindo A partir daquele momento Pô, isso é mais engraçadinho Da família E eu falo que eu tenho Admiração profunda Pelo Silva Eu acho que o que ajuda A voz ficar tão idêntica E você assimilar E olhar assim Poxa, realmente É ele ou não é? Como é que pode? Eu acho que envolve também A admiração Além do talento, né? Agora voltou Pra agora é possível Sandra É uma entrevista Uma conversa Porque eu não posso dar entrevista Ah, desculpa Duas vezes por semana Tiago é atração na loja E é impossível Não cair na brincadeira Agora Sandra Não sei de qual caravana É, lá de São Paulo Caravana de São Paulo Muito bem, Sandra Então, gira a olhada Vai, vai Com força Um, dois, três Vai, vai, vai Oi, muito bem Sempre quis fazer isso A Sandra veio lá O quê? Sempre quis fazer isso A Sandra realizou o desejo dela Ela está fazendo isso Vamos lá, vamos lá Qual o número que vai sair? Vamos lá Oh, 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 oh Opa Eeeh Dois Isso é bom? É claro Tudo O que importa é participar Vai, vai Vamos lá Vamos lá Agora vem O que tem na caixa agora Não, calma Sustente-se Sustente-se agora Vai Opa Muito bem Que maravilha Ganhou uma garrafia Então quem gira Participa O que importa é ganhar É bom ou não é? Maravilhoso Melhor agora com você Muito bem Pela simpatia Olha Vai dar Vai dar bom Tiago mora numa casa Bem simples Perto dali 3, 2, 1 Gravando Agora é a sua vez De testar 1, 2, 3 Pim Eu acho que dá funcionamento Não? Eu acho que é nesse aqui Então vamos nesse Então vamos nesse Ai, ai, ai Vem pra cá Tiago conta Que começou usando Um gravador Ouvia várias vezes Cada frase E treinava a imitação Hoje é capaz De identificar o Silvio De várias épocas Olha o jeito Que ele faz Mas Sandra Lemberg Aquela coisa assim Sandra Lemberg Você Isso a gente pode pegar Não, não acho Porque eu acredito Que é um vício compulsivo Também Quando você começa A imitar ele Você não para Bem, eu estou aqui Em frente a porta Da minha casa Mas olhando O lado de lá Tem o original Sem discussões Ele vai sair ou não vai? No último aniversário Em 12 de dezembro Os fãs organizaram Uma festa pro Silvio Na frente da casa dele Em São Paulo Mostra pra mim Tem esse momento aqui Que é o do carro de som Aí a gente organizou Tudo, o bolo Uma festa, né? Aí vem o momento O grande momento Quem sai? E a cada um de vocês A cada um de vocês Vocês recebam A mesma homenagem E os mesmos cumprimentos Que eu estou recebendo Veja bem É uma pessoa Que tem tudo E ele se encantou Pelo que é mais simples É um carro de som Ali na frente da casa dele O público que admira ele Então acho que Ele não precisa de dinheiro Mas ele sentiu aquela emoção E ele estava visivelmente Emocionado também Nossa estrela chegou Olha só Estamos aqui A sua espera É, Temos Cuidado pra não bater a cabeça Que a gente já bateu Tudo bom, minha flor? Ai, eu estou melhor agora Gente, estou muito feliz Que vamos falar sobre Silvio Agora você está lá Você está uma mocinha Já você? Eu fiz aniversário ontem Silvio Santos Transformou as vidas De muitas pessoas E como foi que você conheceu o Silvio? Eu conheci o Silvio Da minha televisão Como a maioria dos brasileiros Eu assistia o programa Com os meus avós E com os meus pais Acho que era uma tradição Assim Tanto o Silvio Quanto o Raul Gil E tinha aquela Mesmo ele não sabendo quem eu era E eu não conhecendo ele pessoalmente Tinha aquela relação de Ah, alguém que eu vejo toda semana Sabe? Íntima Íntima Maísa Bota aqui Maísa começou aos 3 anos No programa Raul Gil Na Band E com apenas 5 Silvio Santos A chamou para uma conversa Modo Silvio Santos De fazer as coisas Ele me chamou para o camarim dele Para ter uma conversa E me conhecer melhor Com 5 anos E começou a falar E seu pai? Como é? E sua mãe? Ah, você estuda? Você mora com quem? Daí ele entendeu Acho que um pouco da minha vida Fiz um panorama geral E começou a falar de trabalho Direto e reto Depois de contratada Descobriu quem era Silvio Santos Ele se preocupava Se a família de Maísa Estava guardando dinheiro Para o futuro Quem procura dinheiro Acha que Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro Quem quer ser cruzado Quem quer ser cruzado O Silvio fez uma poupança Para mim Para eu poder Comprar um apartamento E me mudar Para mais perto do trabalho Então Para eu vir para São Paulo E então Caía o salário Na minha conta Mas também Caía uma parte Na poupança Mas a cena inesquecível Aconteceu num dia Que Silvio provocou Maísa Até o limite Eu fui por trás dele Porque ele não estava Me deixando falar Esse dia Olhei bem Para o cabelo dele Para o cucurucu dele Não pensei duas vezes E fiz Pá Puxei O cabelo dele E gritei É peruca Eu fiz tantas vezes É peruca É peruca E depois Ele falou alguma coisa Para você Nos bastidores Imagina Ele rachou o bico Ele achou o máximo Ele amou Quanto mais bagunça Eu tinha ali Quanto mais Eu era uma criança Prontando Mais o Silvio ficava feliz Ele se divertiu Desculpa Se ficou um fedor Lá atrás Hoje eu acordei com saudades De você Beijei aquela Silvio Santos É inspiração Para quem quer que pise Num palco Para apresentar Um programa de TV Ele brinca com a plateia Eu tentei fazer isso Mas eu me esquecia De quem estava em casa Ele não esquece Ele fala também Para lente Como eu estou falando agora Estou falando para você Mas ele falava Para cá É para cá Eu falava Só para cá A minha inspiração Foi trabalhar com auditório Nem queira me dar Programa de auditório Hoje Eu acho que vai ser Um fracasso Estou descobrindo Muitos traumas De Ronivon Cantando Eu amo Amar você Vem aí Ronivon Ronivon Vem conseguir A sua quinta vitória Ronivon Participou Da primeira edição Do programa Qual é a música? Bom Marcamos E eu fiz o primeiro Pensando que era Um piloto Gravado Gravado Não era o piloto Era o programa mesmo Valendo Foram 25 semanas Seguidas de vitórias O recorde absoluto Do programa Aí o que eu fiz? Eu disse Eu vou ter que Eu não posso errar Porque eu tive que continuar A competição Eu comprei A parada de sucesso Era impressa Em papel cocher Colorido E tal Com todos os sucessos Da época A obsessão de Roni Virou um sucesso Mais um Na carreira de Silvio E foi neste período Que se aproximaram Como você fala Com um amigo Quando você quer Desabafar Eu não sei Como adjetivar isso Confiança Talvez seja Confiança Confiança Porque olha Tem uma coisa E isso você pode Ter certeza O cara É honesto Ele cumpre O que promete Se ele disser Vou Vai Se ele disser Não vou Não vai Roni só deixou Qual é a música Na 25ª participação Ele precisava embarcar Para uma turnê Pela Europa E para isso Foi ao programa E perdeu De propósito Mas você está lindo Hoje Você sabe que No fim Quando eu estava Já perdendo Ele tentou Me ajudar Ele fugiu Do roteiro Do script Eu sabia Que Uma coisa muito Simplista Demais Mas ela já não dava Tempo Mas afinal Qual é a música Aí então Eu fiz Esta canção A velaça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Por quê? Porque não tenho Você perto de mim Vem te cantar Senhor A gente está em Piracicaba A uns 160 quilômetros De São Paulo E a gente veio encontrar Um casal que é louco Pelo Silvio Santos Algo me diz Que a gente chegou Fã clube Do Silvio Santos Olha só Esse portão Olá Boa tarde Seja bem-vindo Muito obrigada Podemos entrar Com todo mundo? Vamos Bora Dagmar e Djalma Vivem aqui Mergulhados em Silvio Santos Djalma Qual o seu sobrenome? Esquiave Ah, achei que era Santos Não, não é Podia ser, né? Podia ser, né? A paixão Está tatuada na pele Inclusive ele viu a tatuagem aqui Nessa tatuagem Aí eu falei Silvio, parece com você? Ele falou Lógico que parece Deixa eu ver Olha aqui Nossa, é a cara dele, né? Eterno, né? O eterno Silvio Santos Para onde a gente olha Tem Silvio Santos Fotos, caricaturas São 85 Que o casal tirou de um livro CDs, jogos Para todo canto Tem alguma coisa Ninguém sabe quantos itens são Nessa casa Eles dormem E acordam Todo dia Com o Silvio Santos Na parede O registro De quando se conheceram Pessoalmente Aqui é você Com ele Ah, Sandra Essa daqui Foi o primeiro encontro Com o Silvio Santos Que emoção Primeiro encontro Olha realmente Olha o tamanho do meu sorriso Maior que deu Que o dele Então esse dia Foi um dia único Entendeu? Emocionante Entendeu? Foi muito prazeroso Ter conversado com o Silvio Conhecido o Silvio Nesse dia Vou ser bem sincera Eu fiquei mais preocupada Pelo Dijoma Desmaiar Do que eu Porque ele chorava Muito no dia Nesse dia Foram mostrar ao Silvio O que consideram Um dos maiores tesouros Do fã clube Fotos de família Mas não de qualquer família É um álbum Que estava com a governanta Estava com a dona Irassema E contribuiu Para o nosso acervo Do fã clube Olha uma foto Dona Irassema A Iris O Silvio A Cíntia Até uma foto Que nem Silvio tinha Com a primeira mulher A Cidinha Até o pano de prato Tudo, tudo Tem Silvio Santos aqui Dagmar pegou A paixão do marido Quando decidiram Se casar em 2002 Ela queria um vestido Diferente Do tradicional branco Dijoma pediu Que ela só não usasse Prateado Daí a hora que eu cheguei Na igreja Eu vi Por que ele não queria Que eu casasse de prata Porque ele estava de prata Olha que danado E por esse nó Ficou muito bonito Um de prata Um outro de dourado Vamos cantar Vamos brincar Vamos ouvir Mas não me tem a alegria O que ele tem? Silvio Santos Vem aí Olha que blá Em 2001 Silvio Santos Foi homenageado Pela escola de samba Tradição No Rio de Janeiro O figurino Um terno prata Que desapareceu Depois do desfile Acharam que você Na verdade Tinha Assim Pegado emprestado É Pegado emprestado Pegado emprestado Então Uma polêmica Avisou o Sandra Esse terno prata Rolou sim Inclusive Quando ele veio No ar Falando que Se aparecesse o terno dele Ia pagar 3 mil reais E aí todo mundo Encostou na parede Por que? Sabiam que eu tinha O terno prata O terno prateado Foi ele Foi ele que pegou O terno do Silvio Mas na realidade Não fui eu Porque simplesmente Era uma réplica Era uma imitação Do terno prateado Do Silvio Santos Alô, alô Gente, silêncio no estúdio Por favor, silêncio Olha a gente O programa Altas Horas É destaque Nas noites de sábado Na Globo Até aqui Tem um dedo De Silvio Santos Foi ele Quem foi buscar Serginho Groisman Na TV Cultura Serginho conta Que Silvio Deu a ele Total liberdade No programa Foi quando eu comecei A entender Uma TV mais popular O que é audiência O que O que as pessoas Gostam de ver E ouvir Serginho Groisman Pode entrar Serginho Groisman E a minha função Que é fazer com que as pessoas Possam ouvir O que nunca ouviram Mas sempre misturando Eu acredito Sempre que vai Entrar no coração Das pessoas Serginho Serginho Se você Pudesse encontrá-lo Agora O que você diria Para ele Ó Silvio Obrigado pelo tempo Que eu passei Com você Eu aprendi muito De alguma maneira Eu sei que contribuí Também Para a tua emissora Mas eu aprendi muito Eu Eu agradeço A liberdade Que eu tive E Dizer que você É um dos comunicadores Mais importantes Que o Brasil já tem Eu nunca vi ele Dando ataque Falando Bora Está despedido Nunca vi nada disso Ele não é uma estrela? Não Eu não vejo É uma coisa interessante Ele sabe que é Ele sabe que é Mas ele não age como se fosse Mesmo ele sendo O Silvio Santos Dessa figura Imponente Quando ele passava No corredor Todo mundo abria um espaço Para ele E ele ia lá Cumprimentavam por um Dava um oi A não ser que ele tivesse Muito apressado Mas mesmo assim Ele lembrava Apontava para as pessoas E falava Oi, tudo bem? Chamava pelo nome Como você está? O que que ele significou E significa para você? Uau Difícil pôr em palavras Mas Com certeza Uma pessoa que Acreditou em mim Um ser humano Vencedor De certa forma Uma espécie de Vingança Para aqueles que tiveram Grandes dificuldades Na vida É claro que ele também Fala da sorte E você já me disse Inúmeras vezes Que eu falava Não, mas por que Pelo seu talento Porque não sei o que Você disse Rony Sorte Eu tenho sorte Eu acho que é O S da sua simplicidade Encanta qualquer um Qualquer um brasileiro Eu acho que Até aquele que não gosta Se rende Pelo sorriso Pelo sorriso Então é o caráter dele Então a simplicidade Eu acho que É a base No pilar Do grande sucesso Daquele homem que Como era um cabelô Hoje É uma lenda Viva Digno de todas as homenagens Se você encontrasse Com o Silvio Hoje O que você diria Para ele? Daria um abraço E falaria Silvio Você é fogo Você me ajudou Você me inspirou Você me respeitou Você me deu força Você é um craque Para mim Entendeu? Você é gente fina Como fala E eu gosto muito de você Muito obrigado Por tudo O que eu falaria Para o Silvio Nossa É muita emoção Sabe Sandra? Para Silvio Te amo Te adoro Te respeito Parabéns E obrigado Por você fazer Milhões de brasileiros Felizes Agora eu vou te perguntar Na tua vida profissional O que o Silvio Santos Foi para você? Olha Uma referência Sem dúvida Uma grande referência É curioso Porque eu trabalhei Só uma vez no SBT Eu fiz uma novela Cortina de vidro Se precisar de qualquer coisa Algum dia Eu trabalho naquela fábrica Meu nome é Anja Tem mais enquanto O sorriso de verdade É tempo de sorrir 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 É tempo de sorrir Sorrir Isso é Sorrir Sorrir Para a vida Que a vida é alegria É tempo de sorrir 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 É tempo de sorrir Atenção para o top de 5 segundos.